Tops da Arruchadeira Levou a Juquibox E a Juliana Levou o Polidense A máquina de fumaça Quem levou foi a Patrícia E as bebidas Quem levou foi a Silene E o cabaré Que quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor E o cabaré Que quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor E o cabaré Que quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor E o cabaré Que quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor Toma Esse é o rei do faroeste Aí o cabaré fecha né Eu era dono Virei consumidor Aí o pau quebrou Um abraço pra todos Putão do meu Brasil Vem assim E dei o cabaré Que era de vovô Em menos de um mês O cabaré fechou Tô com o nome sujo Do SPC Que puta confusão Que eu fui me meter E a Raquel Levou a Juke Box E a Juliana Levou o Polidense A máquina de fumaça Quem levou foi a Patrícia E as bebida E as bebida Quem levou foi a Sirene E o cabaré Que quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor E o cabaré E quebrou E quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor E o cabaré E quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor E o cabaré E o cabaré E quebrou Depois que eu era dono E virei consumidor Isso é o rei do farol deste Ao vivo do cabaré Do seu Zé Eu era dono E virei consumidor Aí já viu no que dá, né? Aí quebra De Maria Rapaz